Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração vem de Amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria para o futebol bate-se, é maravilha, do povo de Santa Mária, se manda pela porta esquerda, Santa Mária, se vai embora ali, deu certo ali, aperta ali, número 2, da seleção de Pujuca, no rebote, está jogando ali, o ataque ainda da seleção de Santa Mária, lançamento, a bola ficou aqui, chega junto, o setor defensivo de Pujuca está jogando, esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a mulher. Já dizia o maior sabor da humanidade, o gringo Aristóteles, democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol é dos símbolos da democracia, no ataque Santa Mária, chega número 5, que é o jogador exatamente ali, o Mátio, e toca, arremesso de bola ali, para quem, para o time de Santa Mária, não para Pujuca, a partida ali vai divertir o jogador ali, o 6, Luazinho, da seleção de Santa Mária, o 10 também, da seleção de Pujuca, que é o 10, que é o jogador exatamente, Danilinho. Vamos que vamos nessa galera, Santa Mária jogando ali, Gustavo, Axel, Fabrício, Jel, Thiago, Caça, Rato, Paulinho, Romário, Danilinho. Atenção viajando, por cima ali, não cruzamento, em longa distância, parece que vai da ponta esquerda receber o Santa Mária, vai fazer o cruzamento, vai encalir a zaga de Pujuca, agora se a gente não viajando, segura a parte roupa, segura, Adriano, não deu troco, no ataque que a galera gosta, a galera aplaude ali, ataque da seleção de Santa Mária, agita a galera Santa Mária, aqui na Arena de Santa Mária, com certeza. Na festa do futebol amador, aqui de Santa Mária, da Bahia, também do Brasil, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, síndrome da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem da Barreiro, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol, bate o show maravilha, do povo de Santa Mária, se manda Santa Mária para a esquerda da ponta esquerda, meter ali para o 8, manda em profundidade ali para o 14, para o 8, pela ponta, ele fica ali para o 3, o jogador ali, exatamente ali, o Nades gol, né, Nades gol ali, ficou no chão, aparece a seleção, depois do chão, depois do chão, depois do chão, aqui na festa do futebol do interior, aqui em Santa Mária, da purificação da Arena de Santa Mária, lotadinha aqui, né, chegando a imagina aqui, a região do Recombo da Bahia, com certeza, esporte a vida, saúde a alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a maioria, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, síndrome da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem da Barreiro, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para o futebol, bate o show maravilha, do povo da Bahia, Sr. E todo mundo sabe quem é ele, aqui na Arena de Santa Mária, esporte a vida, saúde a alegria, estou aqui junto e você numa boa fazenda, sua festa esportiva, na Arena de Santa Mária, hoje, dia exatamente dia 10 de setembro de 2023 na abertura da fase 2, Santo Tamaro em Pujuca, o jogo de ida da seleção de Pujuca já que teve um gol no Quinteros e teve o manicão para Pujuca, domingo lá em Pujuca 17, contra Santo Tamaro ali, rasparam o travessão ali quase, quase, quase marca o primeiro, a seleção de Pujuca no ataque bonito, aqui na arena de Santo Tamaro com certeza, esporte é vinda, saúde, alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como o dia, vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória, cem da luta, esperança meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de abarelo, Bahia, nossa terra amada estamos aqui na caravana da vitória, da guia, para o futebol bate, show maravilha, do povão de Pujuca da Bahia também, do Brasil, e também de Santo Tamaro Grupo 23, intermunicipal, fase mata-mata jogo de ida da seleção de Pujuca se manda um ataque, Santo Tamaro quer fazer o gol, Santo Tamaro, Santo Tamaro tem mão de campo precisa sair daqui com vitória, que o bicho vai pegar lá em Pujuca, com certeza, esporte é vida saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como o dia, vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória, cem da luta, esperança e no próximo dia, corta a zega da sessão Santo Tamaro, calções preto, seleção de Pujuca calções branco aqui na Arena, na Arena Santa Valência na região do Recôncavo da Bahia já dizia o maior sábado da humanidade, o grego Aristóteles, democracia, o governo do povo pelo povo e para o povo, futebol futebol é um dos símbolos da democracia galera civilizada, galera amiga tosse, grita, pura manujita e no gramado ali, a bola continua correndo solta rebolando para lá, rebolando para cá no ritmo alegre e maravilhoso conquistando seu príncipe jogador craque talentoso é da sessão Santamaro, que é o 14 toca a bola aqui atrasou para o setor defensivo vai embora Santamaro organizando o setor de meio de campo agora sim, tocou bola ali para o ataque da seleção santamarense calções preto, camisa amarela e preto nacional segura ali, está jogando a seleção de Pujuca está bem estruturado para o Pujuca vai embora ali, fitou o primeiro e o segundo organizou o setor de meio de campo ali foi derrubado, botou para o Segui ainda Pujuca com 10 se mandará, quiser, o Pedinho vai embora, o Pedinho quer outro bando de bola sai da bola, sobre 10 corta as águas da seleção de Santamaro ataca ainda de Pujuca da ponta direita foi derrubado ali mandou para o Segui mandou para o Segui o lance, vai embora ali fica ali para Pujuca ainda vai tirar de longe arriscou para viajando muito forte por cima do Arqueiro do Arqueiro exatamente Gustavo da seleção de Santamaro da purificação na Arena de Santamaro, galera o Visão é incrível a Charanga ali a Charanda a Charanga agitando com seus acordes sensacional zero para Santamaro também, zero para Pujuca grupo 23 fase 2 mata-mata do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Ednaldo Rodrigo Gomes com certeza atual presidente da CBF na festa do Futebol do Intermunicipal aqui na Arena de Santamaro vai embora por dentro aqui do primeiro segundo agora assim vai embora aqui abriu a bola procurou o espaço Santamaro no ataque inverteu aqui para escapar da ponta direita traz o conhecimento a zaga de Pujuca lançamento a bola viajando corta a zaga de Pujuca de cabeça e dar um chutão no 5 de Pujuca exatamente ali o Thiago ainda volta para o ataque Santamaro se manda para a ponta joga rápido Santamaro quer o gol foi derrubado mandou conseguir o lance da partida ficou para o 7 toca a bola exatamente jogador vai embora o 7 chega junto ali corta a zaga de Santamaro da purificação esporte é vida saúde é alegria pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mulher ali o 7 foi o Luan 17 foi o Luan né vamos que vamos nessa galera liga aí a corrente da vitória acenda a luz da esperança a Obrigada.